Fala galera, eu entrevistei a Ana XD, que é apresentadora, streamer, produtora de conteúdo e ela tá participando, gente, como um personagem dela no jogo Mark of the Deep, que é um jogo indie brasileiro, que está prestes a ver a luz do dia, jogo que foi financiado por crowdfunding, que participou de editais públicos, vamos ver essa entrevista da Ana XD, não esquecendo, desce o dedo do like, se inscreve no canal e vire membro para ganhar um curso, vamos ver juntos essa entrevista. Como é que foi? Me conta um pouco sobre o trabalho com a própria personagem, eu joguei a demo, a demo é mais focada em gameplay, a gente percorreu ali algumas dungeons, a gente encara alguns chefes, é legal um pouco a progressão do personagem, o jogo tem um nível de dificuldade razoável, assim, chega mais pra frente, que ele começa a ficar ali mais complexo, você precisa organizar esquiva, você precisa realmente, tem aqueles elementos todos de roguelike, de dungeon crawler, enfim, a gente vai lá, se infurna nesses lugares. Como é que foi um pouco trabalhar com essa personagem, como é que foi um pouco trabalhar com esse título? Bom, a May é uma personagem bastante positiva, tanto que é essa, ela mostra pra você durante o jogo, que é graças a essa positividade, essa energia, esse sentimento dentro dela, que ela ainda sobrevive, mesmo depois de muito tempo na ilha, mesmo não estando em lugares considerados seguros dentro da ilha. Então, a May é uma personagem muito corajosa e com um espírito muito forte, e ela coloca esse espírito em jogo, atrás da sua própria missão, e quem sabe ela vai poder conquistar a galera jogando pra ajudá-la no meio do caminho. Como é que rolou o convite da Mad Mimic, do Tashiro, como é que foi um pouco isso? Eu conheço o Tashiro. Entendi. Eu conheço o Tashiro, na verdade. Amigo da turma. Tentora na minha rua, inclusive. Ah, é? Que legal! E rolou o convite, assim, ele sabia, eu nem lembro se na época, porque já faz uns dois anos, né, se eu não me engano, se na época eu já tinha feito o New World, eu acho até que não, mas ele sabia que eu estava caminhando, né, pra esse lado de fazer dublagem, voltar pro teatro, explorar esse leque novo dentro da minha profissão, e aí surgiu esse convite. Foi uma experiência diferente, assim, se a gente falar comparando, né, eu tenho um outro jogo dentro aí da minha manga, né, que é o New World, que eu também faço uma pirata, e a ideia é bem diferente, assim. Eu diria que dentro do New World tem muito mais essa coisa de... Foi o meu primeiro... A minha primeira experiência, então também era bem menos experiente nesse sentido, mas o estúdio é diferente, o jeito de lidar com tudo também foi bem diferente. Eu diria que o pessoal da Mad Mimic, eles me deram muito mais liberdade, eu acho que não só pra mim, mas pra todos os criadores que participaram, eles tiveram... Nós tivemos muita liberdade pra trazer o que a gente acreditava pro personagem, eu espero que isso cative os jogadores. E uma coisa que eu ia te perguntar, Ana, com essa questão de maior proximidade, você conhece o desenvolvedor, conhece a empresa, é comum em trabalho de localização e trabalho de dublagem que as pessoas, elas não têm tanto acesso a informações do jogo. Com a desenvolvedora brasileira o trabalho foi um pouco diferente, você consegue descrever um pouco pra gente como é que isso se desenvolveu? Foi um pouco diferente, sim, eu acho que por ser uma empresa brasileira e que pelo menos comigo, né, já me conhecia, eu acho que existe uma relação de confiança que é muito mais fácil de ser acessada. Eu acho que quando vem um jogo que é lá de fora, né, você tem essa coisa toda da confidencialidade, então você vai sem saber o que você tá fazendo, você chega no estúdio aí que você descobre. O pessoal da Mad Mimic me deu a oportunidade de conhecer a personagem antes de gravar, conhecer o jogo antes de gravar, inclusive a própria demo, né, que saiu há um ano atrás, foi antes de eu gravar a minha personagem. Então eu pude conhecer o jogo, eu pude conhecer a personalidade da personagem que eles estavam me dando e até as falas. Eles me mandaram antes as falas pra eu poder dar uma lida e já me preparar e ir pro estúdio com uma ideia feita. Isso é muito raro de acontecer no mundo da localização, principalmente por conta de NDA e todos esses cuidados. Eu diria que o fato de ser um estúdio brasileiro permitiu, então, que a gente pudesse se aprofundar mais nessa questão de voz original até. Também tem essa diferença, né, Pedro? Tipo assim, quando você faz um jogo New World, por exemplo, eu escuto o original, que é a voz em inglês, e aí eu faço a localização pro português do Brasil. No caso de Mark of the Deep, não tinha a voz original pra eu seguir. A voz original fui eu mesma que criei. A May ficou a sua cara? Eu diria que a May não. Sim e não. Deixa eu ver. Ela tem coisas que eu me identifico muito, mas eu tentei trazer ali uma coisa diferente, essa coisa da positividade, que nem sempre na vida a gente tem. São pessoas realmente resilientes, que conseguem fazer o que ela faz, entende? É aquele negócio que beira meio quase que o desespero, né? Porque ele tá num ambiente ali, tipo, com mortos vivos, e o perigo volta tudo de novo, né? Pessoas virando peixes, né? É. Cumbindo pra doença que tá espalhada nessa ilha amaldiçoada, e a May, ela não se entrega a isso até o último segundo, sabe? Ela tem essa esperança que é dela, e é muito cativante mesmo. Foi muito cativante pra mim fazer a personagem, e eu tô com uma expectativa bem alta pra ver a galera jogando, e ver quem vai escolher ajudá-la, porque tem isso. O jogador vai poder fazer a sua própria escolha, do que ele vai fazer, quem ele vai ajudar, né? Porque são muitos personagens que vão te dar missões que você pode escolher qual lado você vai seguir, e eu tô muito curiosa pra ver o que a galera vai escolher. Uma curiosidade que eu tenho, assim, ó, pra vocês verem, tá na tela aí a gameplay que eu fiz, eu joguei cerca de 50 minutos do jogo, morri bastante, aí mostrei também como é que são todos os elementos, a progressão do personagem, mas o que eu ia te perguntar é, tem muitos produtores de conteúdo ali, carinhas conhecidas também, que participaram. Como é que foi um pouco a interação com os outros atores? Como é que foi um pouco dessa integração? Porque não é só simplesmente você vai lá e grava suas falas, né? Tem um pouco de atuação nesse processo, mesmo que você pegue ali falas prontas, né? Muito mais atuação do que é o que você falou. Não é um texto traduzido, né? Você pode interpretar, você pode dar o seu tom. Como é que foi isso? É, eu até acho que é interessante até ver, né, os criadores de conteúdo, porque com certeza tem alguns que trazem mais a sua própria personalidade e outros que trazem mais a questão da atuação, de ser um outro personagem. Acho que vai da escolha de cada um e até do próprio estúdio, né? Qual que é a ideia de cada personagem que você vai encontrar. Mas essa interação entre nós acabou que não aconteceu. Eu fui para o estúdio, eu sei quem foi depois de mim, foi o Tamás, outro criador de conteúdo e também ator. Mas a gente acabou não se trombando. Mas claro que sabemos, assim, dos personagens um do outro, principalmente porque muitas vezes as histórias, elas se ligam, né? Então, por exemplo, a minha personagem, a história dela está conectada com outros personagens. Ela faz parte de uma tripulação que também chegou nessa ilha, também acabou enfrentando todos os problemas ali. Mas a May assumiu para ela uma responsabilidade de tentar de alguma forma ajudar a sua própria tripulação, enquanto eles ficam em um lugar seguro, digamos assim, tentando se reconstruir de certa forma. Então, ela tem toda essa interação com os personagens da sua própria tripulação, que podem estar com as suas intenções alinhadas, ou não, com a própria May. Então tem tudo isso, sabe? É uma coisa dramática que é sempre muito legal. Muito bacana. E vem numa atuada de um monte de trabalhos que você tem feito, né? Você me falou aqui em entrevistas anteriores que voltou, inclusive, para teatro, está fazendo grandes marcas também em eventos. Como é que você localiza o Mark of the Jeep nessa sua trajetória? Eu acho que ele marca muito para mim, porque com essa volta ao teatro, um dos meus grandes objetivos com isso é também conseguir tirar o meu DRT para eu poder dublar, né? Que é algo que eu sempre gostei muito. Mas nesse meio do caminho, eu estou trabalhando com teatro, né? Voltei a apresentar essa semana, estou em cartaz, inclusive. Opa! Onde? Lá na escola, onde eu faço teatro. É uma peça ligada ao curso, mas é o Castelo Mágico e o Alinhamento dos Planetas. Então, nessa volta do teatro, é poder fazer essas coisas que estão muito alinhadas ao que eu quero como objetivo final, né? Fazendo localização de jogos, principalmente, que tem a ver com a minha atuação como apresentadora especialista em games, mas, ao mesmo tempo, também está conectando ao teatro, à dublagem, onde eu quero chegar e tudo mais. Acho que Mark of the Jeep entra exatamente, perfeitamente, nesse meu caminho que eu estou tentando trilhar e com um gostinho a mais por ser uma desenvolvedora brasileira, como a gente estava comentando, que tem um carinho dentro do meu coração e eu espero que dentro do coração dos brasileiros também, porque a gente precisa realmente apoiar os desenvolvedores brasileiros. Nós temos uma mão de obra muito qualificada, mas precisamos olhar mais para nós mesmos, que, às vezes, a gente tem essa coisa de olhar muito para fora, né? Como espelho, como referência, mas não, aqui dentro nós temos excelentes jogos, excelentes desenvolvedores, com projetos que se destacam e eu acho que é o caso do Mark of the Jeep. Obrigado. Obrigado.